Pessoal, é o seguinte, recado rapidinho aqui, tá bom? Esse mês de abril terá live todo santo dia aqui no canal, tá bom? Live todo dia, vídeo, não todo dia, mas dia sim e dia não, tá? Então, todo dia, pode vir aqui no canal a partir das 3, 4 da tarde vai ter live E vai ter vídeo no canal também a partir das 10 horas, 9 horas da manhã Vai ter vídeo aqui no canal dia sim e dia não, fechou? Então fica ligado que esse mês vai ter muito, 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 muito conteúdo Pra compensar o mês passado, fechou? Ladies and gentlemen, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Que saudade que gostava de ter você aqui comigo Que saudade que gostava de gravar conteúdo pra vocês, tanto em vídeo quanto em live, moleque E seguinte, mano, esse mês vai ser um mês bacana, tá? Esse mês vai ter, promete seu bem legal, espero que seja realmente, tá ligado? Vai ter muita coisa boa, vai ter direcundade normal, direcundade clássico Vai ter novos lendários com shine Promete ter muito shine novo nos eventos, evento de tentabilidade, evento de páscoa Muita coisa nova e esse mês começa com um eventozinho bacana, beleza? Vamos falar um pouco sobre ele e vou, moleque, migalhar ele aqui pra vocês E passar o que você deve focar, o que melhor, como melhor aproveitar esse evento, fechou? Bom, aqui está a artezinha que eu fiz, se você quiser ver completo Tem lá no meu Instagram, arroba cagalossilva E também aqui na aba de comunidade, o canal que eu postei pra vocês, beleza? Vamos lá, mano Evento de páscoa 2023, beleza? Vai começar dia 4 do 4, às 10 da manhã, como sempre Tá levando que pra Fly é sempre um dia antes, então vai ser dia 3 do 4 E em cada país com seus respectivos horários Nova Zelândia começa às 6, aquele bate às 5 Austrália começa às 8, as Japão, se não me engano, é meia-noite Taiwan às 1 e assim vai, tá ligado? Aí dia seguinte, Brasil às 10, Nova York é às 11 Se não me engano, que o horário de verão acabou, então é às 11 É, Pier, são 4 horas depois, então vai ser... 10, vai ser 2 horas da tarde Enfim, e assim vai, tá ligado? E seguinte, mano, o que vai ter de bom nesse evento, mané? Vamos começar aqui então pela... É, pelo novo Pokémon, que vai ser o Cutie Fly, beleza? Essa abelhinha aqui maravilhosa e bonita Em que infelizmente não tem Shiny pegado ainda Me indigou, me indigou Poderia ele pegar o Shiny, tá ligado? Mas tudo bem, tudo bem que tem coisa legal nesse evento, tá? Cutie Fly, novo Shiny, que evolução é o Rainbow Bee Beleza? Você precisa de 50 a 12 pra evoluir ele para o Rainbow Bee, tá? Ele, assim, é um Pokémon comum Não sei se tem alguma importância para o PvP Imagino que não, porque eu não vi ninguém falando nada sobre isso Mas é mais um Pokémon registrado na sua Pokédex Você não gosta de comprar Pokédex, é legal Pega ele, que é de graça, moleque, fechou? É, terão novos Pokémon com roupinha E aqui, mano, detalhe importante Foca nesse daqui, porque, mano Sempre quando tem evento com Pokémon de roupinha, cara Esse Pokémon, você tem que tê-lo na sua... Na sua... Tanto Pokédex De evento Quanto na sua bag, mano Ele sempre deixa bastante guardado Porque no futuro ele pode se tornar raro Porque vai que ele nunca mais volte, né? Vai que ele seja um evento exclusivo Que nunca mais volte Essa florzinha Então ele se torna muito raro E, mano, Shiny De roupinha raro Cara, serve como muito moeda de troca Caso você tenha um Shiny Que você não queira ser muito raro também Você pode trocar E você completa seu Pokédex Ou sua coleção e tudo mais Então sempre é importante você ter Esses Pokémon, assim, de evento Guardado, tá? E quais são esses, mano? Vai ter Pichu de chapeuzinho Vai ter o Pikachu de chapeuzinho O Raichu, no caso, é a família do... É a família do Pikachu E a Eeveezinha com a florzinha também, fechou? Esses são os novos que vai ter, tá bom? Na natureza, mano Não tem, assim, um Pokémon, assim, de muita relevância, tá bom? Vai ter o Pikachu É o Pikachu, Igreth customs É o Pikachu, Eevee, Chancey É o Togetic Perdão, é o Togetic Marill, o Wismu A Bunelbe O Bunelbe E o Countryfly, tá? Qual Pokémon você deve focar aqui Nesse spawn de Pokémon? Cara, assim Chancey é sempre legal Você farmar Porque não spawna muito Com muita frequência Então é sempre bom você ter doce dela Para pegar o Palma Blissey, pra futuramente usar em Ginásia, o Defender Ginásia é muito importante tá ligado e cara o Togetic, eu falo pra você focar no Togetic porque no Togetic ele vai ter dia comunitário esse mês então se você não quiser focar agora você pode deixar pra focar no dia comunitário porque o Togetic, eu falo pra Togakis, que é muito bom PVP, PVE, é um Pokémon muito forte no jogo, então vale a pena você investir e focar nele, tá ligado e o resto, tipo assim, Pikachu Pikachu, o Pikachu de Frozen é interessante porque é um Pikachu novo de roupa e Pikachu sempre tem o seu valor dentro do jogo, principalmente de roupinha então fica ligado nele a Eevee, mano, lembrando que a Eevee não é só um Pokémon ela evolui para, são nove espécies diferentes de Eevee, né, de evolução então mano, é importante você ter todas então foca em pegar bastante a Eevee pra fazer família também, guardar pro futuro fazer uma troca, tá ligado Bunel e Bunary, Wismu e o Marill são Pokémons comum, que não deve ser dar tanta atenção assim, fechou? vamos para a Eevee, mano é a Eeveezinha, cara olha, essa Eevee aqui eu confesso que me decepciona um pouquinho tipo assim, Mega pra mim tanto faz, eu não ligo pra nenhuma Mega a menos que seja uma Mega muito braba sei lá, o Mega Lukaku, o Mega Raikwaza mas no caso é o Mega Lupone que ninguém se importa com toda a espécie da nossa Lupone e Bunary, beleza? Lugia, cara Lugia, tipo assim, mano é um Pokémon, é uma lendária legal eu gosto da Lugia, o Shinela bacana mas não vejo que tenha muita relevância dentro do jogo não é um Mewtwo, não é um Raikwaza não é um Groudon, Kaiorgue, tá ligado? tipo assim se você gostar e quiser fazer Rei de Faças mas eu não vejo muita necessidade em Raidar, em farmar muito Rei de Lugia, fechou? e ovos de 2km mano, aqui pra mim que é a parte mais importante e mais legal desse evento, mano porque tipo assim pô, tem Riolo, tá ligado? todo evento que tem Riolo é sempre sempre dá um tchan a mais, tá ligado? e não só Riolo, mano vamos lá vamos examinar examinar é examinar eu não sei mais falar português vamos examinar aqui os Pokémon dos ovos tem Ivisinha pra mim não tinha que estar nos ovos porque tem natureza mas tudo bem temos o Pichu, tá? com a florzinha também esse vai ser bem raro Togepi de florzinha é raro Mariu não tem florzinha normal mas também pra mim é o que eu falo sempre, pessoal todo Baby ele é raro, mano então você tem que ter o Baby porque ele é raro ele é como ele troca também então, mano todo Baby se você pegou parabéns é muito bom, tá ligado? temos a Rappling também de florzinha vai ser raro e aqui pra mim, mano é um dos Shines mais raros do jogo beleza? não, não estou falando do Riolo estou falando do Montilex que é o Baby dos Nollax, mano ele foi liberado o Shiny há uns dois ou três meses atrás no jogo num evento de de primavera e tipo assim, cara mano ele é muito raro ele é muito raro, mano tá? pouca gente tem ele só vendo o ovo de 7km na época e tipo assim ele tem muito pouco tempo no jogo de Shiny então, cara foca em chocar o ovo de 2km se você puder, é claro e, mano tenta pegar o Multilex Shiny porque ele é muito muito, muito, muito muito, muito, muito raro eu diria que é top 5 raro atualmente do jogo, tá? top 3 eu diria até, mano é muito raro mesmo, fechou? o Riolo ele perdeu um pouquinho da sua arraguidade um pouquinho só mas ele ainda é bastante raro, mano pouca gente tem o Riolo Shiny e o Riolo é o Riolo, pô ele sempre até o momento que a Ananis que não fizer o dia comunitário do Riolo ele vai ser muito raro e muito brabo e muito legal de farmar de chocar o ovo e pegar 12g leva 50 Shiny, Shunro então, mano eu acho que o foco principal nesse evento é você chocar o ovo nem que seja de 2 em 2 na incubadora infinita mas não deixe de chocar porque, mano essa 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 pull aqui de Pokémon e ovo tá muito bom Multilex é muito bom é... pô, Riolo é muito bom Rapid é muito bom TugP é muito bom Pichu é muito bom Mario é muito bom tá ligado? então vale a pena você focar em chocar o ovo que eu vou fazer muito esse evento nas lives fechou? e os bônus serão, mano os bônus também tá interessante tá bacana, tá? duração do Luke Egg de 1 hora, mano você que quer farmar XP aproveita esse bônus que ele é muito bom, mano sério ele é muito bom tá? Luke Egg vai durar 1 hora então você consegue farmar muito mais XP é... gastando menos do Luke Egg duração é... a distância dos ovos tá metade isso é bom de absurdamente bom então você vai se por exemplo o ovo de 2km e você vai botar no normal vai andar 1km se você botar na super incubadora não ser o cálculo matemático agora mas deve ser papo de 0.75km algo assim pra chocar o ovo então vale muito a pena, tá? e o bônus de dobro de doce chocando o ovo então tipo assim é... por exemplo o Riolo que é um pokémon difícil de conseguir doce que não tem natureza só em ovo você vai ganhar o dobro de doce por chocar ele por chocá-lo, né? na real então tipo assim, mano compensa muito tanto isso para também o Togepi tanto isso também para o próprio Multilex que de norma que isso é difícil de farmar doce então, mano vale muito a pena são bons bônus e esse evento é... eu acho que você deve focar muito no Riolo no Multilex pegar doce deles tentar o Shine também o 100% e focar nos pokémon de roupinha, tá ligado? bom basicamente isso essa é a minha dica, mano resumindo aqui o que focar, mané? foca em pegar o novo pokémon claro foca em pegar os shines que tem o shine de pokémon que tem a roupinha porque no futuro pode ser exclusivo e muito raro beleza? é... não precisa focar muito não acho que tenha muita relevância mas se você quiser não ter um shine e que é o 100% vá atrás e os ovos, mano são de suma importância então você tem que fazer tem que chocar ovos em busca do Riolo Multilex, shine doce e tudo mais fechou? se você gostou desse vídeo moleque deixa o like se inscreve comenta aí se você tem alguma outra dica aí pra galera sobre esse evento do que farmar caso você tenha esquecido aqui não deixe de comentar deixa o like se inscreve e nos vemos dia 1º tá? e uma livezinha bacana aqui pra gente jogar Pokémon Go com a galera e trocar uma ideia vixão? Tamo junto um beijo e coração é nóis